Olha só, 165 dias sem chuva, agora ela aparece, resolveu aparecer, mas não deve durar não, lá em cima como é que já tá, ó, já tá abrindo, mas já dá um alívio, por 165 dias sem chover, gente, quase metade do ano, nossa, que sufoco, que alívio, aí entra naquela, né, do planejamento, quem guarda comida vai, quem não guarda tem que vender rebanho barato aí, de tudo, teve jeito não, mas é isso aí, pessoal, o áudio eu acho que não vai ficar muito bom, porque tá muito barulho, né, da chuva, dentro do carro, ó, então o áudio eu não sei se vai ficar muito bom, desculpa por isso, e vou, tô indo gravar o andamento das obras, que a gente já deve trazer os animais amanhã, então eu já vou filmar pra vocês aqui, a gente tá tendo que correr, não vai dar tempo de fazer tudo, e olha só, vai chegando na fazenda, a chuva vai parando, ah, só falta não ter chovido lá, só falta isso, mas beleza, bom demais, bom que choveu, bom poder gravar de novo pra vocês, e vamos que vamos, eu vou postando aqui a evolução das coisas, aquele abraço, tudo de bom. E aí E aí E aí Vamos lá. De onde vai ser o galpão, as estafas já estão, as colunas já estão lincadas. Já estamos preparando o encanamento, irrigação. A área aqui vai ser piquete, piquete mais próximo das baias. Lá na frente o campo de Tifton. Ali atrás, depois dessas guarirobas e das palmeiras, vai capiaçu. Vai ali atrás, pega dali. Aqui, desce até a reserva que fica lá embaixo. Porque aqui é um pomar antigo, um tipo de pomar de laranja, que está sendo desativado. Então, ele ainda vai para lá. Aqui mesmo, nas baias, tem baia para cá e baia para lá. Então, esse pomar aí vai sair. Estou filmando, é para mostrar a chuva mesmo. Olha só, para quase. Para cá não está chovendo. Olha onde que a chuva está exatamente. Bem aqui. Bem aqui a chuva está. Ela acaba aqui. Nossa Senhora. Isso aí. Vamos que vamos. Vamos para a marcha. Obrigada. Tchau.